Igor Gomes, gol do São Paulo! E lindo, hein? Com o L maiúsculo, olha como ele pega de vôleio! Manda pro fundo do gol! Pra botar na conta do Igor Gomes e assim, ó, com letra caprichada, um golaço do Igor Gomes! A falta cobrada, o rebote da defesa, um vôleio espetacular pra fazer o primeiro gol dele.